Todo dia tem mais um Machão de Cozinha. Seria Machão de Cozinha também aqui, Bittar? Boa noite. Boa noite, Paulo Gomes. Boa noite a todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. É mais ou menos isso, Paulo Gomes. Mas, neste caso, foi uma briga. Na verdade, é uma discussão que aconteceu dentro de casa. E o Luiz Fernando Daldegan, ele acabou matando a companheira dele, que eu trago o nome dela aqui também, que é a Franciele Fresarém, de aproximadamente 27 anos, Paulo Gomes. A gente está falando aqui da Avenida Anitta Garibaldi, na região do bairro Barreirinha, aqui em Curitiba. E a gente vai mostrar aqui, Paulo Gomes, só para você ter ideia. Esse é o corredor que leva até a casa desse casal. E, Paulo Gomes, o que aconteceu pelo que a gente andou apurando com a polícia e também com alguns moradores aqui da região? Pois bem, o casal estava em um bar aqui da região, estava acompanhando os jogos que estavam passando ontem à noite. Por volta das 11h30, 5h para meia-noite, eles chegaram até em casa, já estavam ali embriagados, digamos assim, já estavam embriagados, chegaram dentro de casa. No corredor aqui que a gente mostrou, Paulo Gomes, eles não brigaram. Mas lá dentro da casa, foi uma discussão muito rápida, pelo que a gente ficou sabendo. A única coisa que os vizinhos ouviram, Paulo Gomes, foi a Franciele falando... É Franciele, né, o nome dela. Falando exatamente as seguintes palavras, Paulo Gomes. Pare, Fernando. Foi as únicas palavras que ela falou, foi essa, segundo os vizinhos aqui, que moram próximos aqui da residência, né? A residência fica entre uma de três casas aqui. O Eric Brito vai mostrar para a gente mais uma vez o corredor. Paulo Gomes, aqui tem uma casa no começo, só para o pessoal se situar. Tem uma casa no começo, tem uma casa lá no fim. No meio das duas é onde esse casal morava. E, Paulo Gomes, esse crime aconteceu durante a madrugada, só que até mesmo antes da chegada da polícia de ter alguma oportunidade de salvar, né? De fazer um atendimento. O Corpo de Bombeiros esteve aqui também. E, Paulo Gomes, nós tivemos acesso, por meio de um auxílio da polícia, a imagens que a gente vai trazer daqui a pouco aqui no Cidade Alerta, que mostram o horário, né? A ordem cronológica de como aconteceu. O casal sai, vai até o bar, na volta eles passam por esse corredor aqui, eles passam por esse corredor, não brigam, não discutem. Por volta da 1h20 da manhã, mais ou menos, Paulo Gomes, o Fernando sai. Ele deixa uma moto aqui na frente e sai. Depois ele retorna. Perto ali da 1h36, ele retorna. Ele para a moto aqui de novo, ele entra, pega algumas coisas e sai, Paulo Gomes. Nessa saída dele, passa ali um minuto, um minuto e meio, mais ou menos, chega uma outra pessoa aqui e vai até a residência. Por quê? Porque o Fernando ligou para um familiar dele, dizendo que ele tinha feito, abre aspas aqui, uma coisa ruim com a companheira dele. E no caso, ela já estava morta e quem passa aqui na frente é o irmão do Fernando. Ele vai até a residência, confirma que ela tinha morrido, Paulo Gomes. Ele foi preso hoje, ainda, em Antonina, no litoral do estado. Daqui a pouquinho, eu vou trazer mais informações sobre esse caso, mais um caso de feminicídio, mas que pelo menos, o autor já está preso, Paulo Gomes. Daqui a pouquinho, você volta, Bitar. Já, já.